Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família! E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar minha mochila de 2024 completa pra vocês! Isso mesmo, mas antes de começar esse vídeo... Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal... E ativar o sininho das notificações... E seguir a gente no nosso Instagram... Que é a família da Rai, Nilo e mandar a Rádio Oficial... Então, bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, galerinha! É uma mochila da Rebeca Bombom, ela é toda roxa, com azul... Como vocês podem ver, também tinha o kit da lancheira e do estojo... Só que o estojo já tem e o lancheiro também já tem... Então, vamos lá! Essa aqui é a mochila, por fora, ela é desse jeito... Isso aqui é um gato, não sei o que é, mas parece um gato ou um coelho... Desenhado aqui... Nossa, ela tá aqui pertinho... Aí aqui nós temos letras... Isso daqui é tudo costurado, entendeu? Que tem um pitbull, né? Como dá pra perceber... Aí aqui nós temos uma correntinha... Aí Rebeca Bombom... Aí aqui nós temos alguns desenhozinhos que ela falou... Isso daqui é um gato, não é a mesma coisa que tá aqui... E é isso, pessoal! Ah, isso daqui dá pra você tirar e colocar... Mas eu não vou tirar porque assim fica mais bonito... Aqui tem um pompom também azul, olha isso! Tá verinho, né? É! E os negócios aqui são tudo de gato, entendeu? Que abrem... Agora, virando ela... As alças são roxas... Aqui também tem um desenho de gato... Isso daqui é tipo assim... Se você quisesse botar a mochila de rodinha, entendeu, galera? Aí... Aqui nas alças daqui é roxo, aqui é azul... E aqui, tipo assim... É outro pano, outro tecido... E é isso! Agora vamos abrir... A mochila... Vamos começar pelo bolso menor... No bolso menor eu já coloquei aqui algumas coisas... Que foi só isso... Vamos mostrar pra galerinha o espaço... Espaço da mochila... Como é por dentro... Calma aí, deixa eu mostrar... Tem esse negócio aqui... Certo... Mostra na frente da mochila... Aí aqui tem álcool em gel... Aí aqui tem... Tem esses negócios aqui pra você colocar caneta... Caneta, isso... E é isso! Essa parte aqui foi... É tipo um estojozinho, gente... Colocando as coisas... Primeiro... Colocando as sete, né, gente? Isso... Aí agora vamos pro próximo bolso... Que é... Esse aqui... Que é um bolso com um... Normal, ó... Ó... Normal... Não tem nada aqui... Eu fiquei só pra botar, sei lá... Mas cadernos... Chloe... E agora... Vamos para o maior doce... Que é o último... Tcharal... Abrindo aqui ele... Nós temos... Calma aí, gente... Deixa eu arreitar aqui... Nós temos... Essa parte aqui, ó... Tem uma parte de indicação... Nas frases em inglês... Aí nós abrimos... E aqui nós colocamos a agenda... Que é um bolso menor... Aqui até o final, ó... Tá vendo? Uma agenda... E aqui... Que é o grandão... Nós colocamos o livro... O grande... O livro grande... Que eu já tenho, né... E o caderno... Mas aqui só vai acabar... O dentro do curso... Tá muito grosso... E aí, gente... Por dentro dela é... Essa cor aqui... Cinza... Cinza não... Mas tipo assim... O que eu não tinha percebido... É que tem umas frases escritas aqui, ó... Dá pra ver? Não... Aqui tá vendo essas frases não, ó... Isso é... Não entendi... Dá pra ver, gente... Agora tá... E aí, só pra chegar bem plena... Comemos tudo no meu primeiro dia de aula... A coisa tá aqui brincando com o manuel... Aí aqui, gente... Serve pra colocar a garrafa... Mas a garrafa não vai ficar... Porque não cabe... Porque a garrafa é assim, gente... Ó... Grande... Não cabe muito grossa... Gente... A garrafa é muito... Não vai caber... Vai arranhar, gente... Infelizmente... Dá... A garrafa não cabe... Coloca no canto com cuidado... E é isso mesmo, gente... Minha mochila roxa... Eu tava em dúvida entre a roxa e a azul... Mas eu acabei... Escolhendo a roxa... E é isso, gente... Eu vou chegar bem plena... E a Flori aí... Só brincando com o cinho... O mundo que sabe... Tá... Para as minhas costas... Muito bem... Vem, Flori, vem... Aí eu vou chegar com a professora... Pra ser uma acompanhante aqui... Minha cachorra... Entendeu... Eu chegar assim com ela... Com essa batidinha... Brantinha... Então... Esse foi o vídeo... Espero que tenham gostado... E se tiver gostado... Deixe seu like... Se inscreve no canal... E ative o sininho das notificações... E até o próximo vídeo... Tchau... Fui...